Eu resolvi fazer algo totalmente diferente. Desde o dia 1º de setembro, eu estava com a ideia de criar um torneio de Bad Wars. Pra quem não sabe, nas minhas últimas lives, eu estava criando um torneio de Bad Wars apenas para os subs lá na Twitch. E eu fui atrás de uma equipe pra programar e construir um novo módulo de Bad Wars adaptado para a nova versão do Minecraft 1.16. Eu sei que normalmente os vídeos que vocês assistem aqui no canal é no 1.8, que eu acabo lutando contra as pessoas quando vocês assistem ou jogando. Mas eu queria fazer um modo de jogo único e algo equilibrado para que pessoas que não jogassem tão bem e pessoas que jogassem bem conseguissem ter um equilíbrio para conseguirem tentar vencer. E o principal disso tudo era que todo mundo pudesse se divertir jogando um torneio. Pessoal, eu sempre acabo pedindo like no vídeo, mas tem uma galera que não deixa o like. Então, dessa vez, como foi algo muito diferente e especial, eu queria pedir pra você aí que não deixa o like, cara. Deixar dessa vez, porque é um conteúdo único. Nunca foi feito em nenhum lugar do mundo isso. Então, dessa moral aí, tudo bem? E também, caso você não seja inscrito, inscreva-se, porque uma porcentagem das pessoas que assistem aqui o canal não são inscritas. Então, clica no botão, cara. Não custa nada pra você, é de graça e ajuda aqui no meu canal no crescimento. Mas, pessoal, é isso e bom vídeo a todos. Ok, 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 ok. A todos que estão aqui, se reúnam-se aqui, reúnam-se aqui. Eu vou explicar agora e a gente vai entrar na partida. Moderadores, não entrem antes de todo mundo. Deixem a partida começar, aí vocês vão lá e vocês dão TP, ok? Dêem Game Mods Spectator já, ok? Ok, pessoal, vocês vão clicar aqui nesse globo terrestre com o botão direito e vocês vão ser jogados pra partida, tudo bem? É só isso, cara. Aqui, entrem, entrem no game, entrem no game, entrem no game. É agora, hein? Sim, sim, agora, Doc. Agora, agora, agora. Cara, eu quero muito, eu quero muito ver a reação deles como eles estão, tá ligado, velho? Eu queria muito ver, acho que o Nil tá em live depois, depois eu vou ver o voto dele, velho. Eu quero ver qual foi a reação dele, que ele não viu o mapa, tá ligado? Clica no botão direito, aí você clica no contrato. Ah, pode parar, conseguimos entrar, conseguimos entrar. Pessoal, sejam bem-vindos ao início de tudo. Já começou a partida e vamos lá ver qual é essa reação de todo mundo. Esse é o metagame que a gente criou, cara. Vamos ver como cada pessoa vai reagir e vai jogar, cara. Mano, realmente, esse mapa tá muito lindo, cara. É, sei lá, fenomenal. De verdade, mano. Cara, eu tenho certeza de uma coisa, vocês devem estar achando muito lindo isso daqui. Que é que não, realmente tá muito bonito, cara. Eu, de verdade, tô muito orgulhoso disso tudo. É, da equipe que tá organizando tudo isso, que tá por trás. Realmente, é algo muito bonito, cara. Vinte plaques de bloco pra ir pra ilha? Sim, por um motivo. As camas não podem ser destruídas. A gente tá contando aqui agora no contador. Daqui a cinco minutos, as camas podem ser destruídas por qualquer pessoa. Mas, por enquanto, as pessoas não podem quebrar a cama um dos outros. Então, é a vida. Vamos ver como o torneio vai se desenrolar, cara. Bom, já avistamos aqui o branco aqui, já fazendo a sua ponte aqui, o pudim. Vindo bem calmo. E, cara, vocês podem ver... É, e, dog, você pode ver que a ponte é bem longa. Sim. É bem longa. Isso é uma coisa que vai ajudar bastante no jogo, pelo fato de que vai ajudar a galera a formar bastante, ficar forte. Sim, sim, sim. Ó, mano, o José também fazendo a ponte aqui, bem rapidinho aqui, comparado ao nosso amigo aqui do branco aqui, que... Ih, o nosso amigo do branco caiu. Pessoal, dica aqui pra vocês, que devem estar vendo a live. Joguem farmando, cara. O meta desse jogo não é você conseguir quebrar a cama dos outros. É você ficar forte. E, cara, o meio lá, dog, tá muito lindo, cara. Eu não... Acho que ninguém chegou até agora, né? Ainda não. Ninguém chegou, ninguém chegou. O mano do José tá voltando. Pegou o diamante, tá voltando. Pegou o diamante, tá voltando. É, exatamente. O branco também já tá chegando. E o meio aqui são quatro esmeraldas, cada uma com duas esmeraldas, cara. Então, vai dar uma vantagem legal pra quem for lá pro meio primeiro, cara. Cara, esse shader tá muito bonito com esse mapa. Ó, o nosso amigo do vermelho aqui, o Kiji, também já tá indo aqui já pro diamante também. Tá todo mundo indo pegar os diamantes. Ninguém indo direto pra forja. Sim, 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 sim. Nossa, o amarelo tá fazendo uma estratégia legal aqui. Ó, só lembrando, daqui a pouco vai começar a destruição de camas, cara. O diamante tá quase zerando ali. Quando o diamante zerar, já vai poder quebrar as camas. Os cinco minutos vão tá já se perdendo, já. E o... Nossa, meu amigo, olha isso daqui. E tem sido provável! Nossa, cara, o que foi isso, velho? O mano do Zé morreu, velho, nem ferrando. Sim, sim, ele já pegou as coisas lá, provavelmente. Opa, opa, chegaram no meio. Opa, chegaram no meio? Tô aqui, seu dog. Branco e verde. Branco e verde tretando? Eu acho que sim, aqui, ó. Chegaram no meio. Vamos ver, cadê ele, cadê ele? Já pulou no meio, acho. Acho que foi aquela hora que a gente tava vendo. Opa, já tá aqui em cima? Provavelmente. Calma aí. Já estão aqui em cima, o branco aqui, pegando as esmeraldas aqui, dog. É isso. Cara, ele tá ficando forte, velho. Foi rápido, foi rápido. Já tá chegando, tá chegando também. Dog, ele vai ter muita esmeralda, dog. Eu não tô nem brincando. Ele vai, daqui a pouco, tretar com a pessoa. Agora é o problema. Eita, agora começou. Mano José contra Pudim. Vamos ver quem vai vencer essa disputa. Só lembrando, na 1.16, tem que ser o delay. Mano José venceu e conseguiu roubar as esmeraldas e vai botar pra ilha. Conseguiu, conseguiu. Virou, 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 virou. Aí que tá, a ilha é longe. Então tem a chance do nosso amigo branco spawnar. E conseguir ainda. Sim, 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 sim. Então tem que tomar esse cuidado. Sim, sim, exatamente, dog. E cara, tá muito legal esse daqui, cara. Mano, cara, eu não sei se ele vai conseguir chegar a tempo ou do branco ali, velho. Vamos ver se ele vai conseguir chegar aqui, mas aparentemente... Ó, o branco tá chegando com as esmeraldas de ferro, nervoso, cara. E o mano José... Não vai dar tempo, acha. Não vai dar tempo, acha. O mano José vai conseguir. Ele subiu, ele subiu, ele escapou, ele escapou, escapou. Boa, boa, boa. Foi esperto, foi esperto. Mas ele vai ter que... Quase, quase, quase. Que que é isso? E cara, falta apenas 55 segundos pra poder quebrar as camas. E aqui tá o nosso amigo do branco aqui contestando o mano José. Mano José caiu sem querer! Ele caiu sem querer. Perigoso, perigoso. Caramba, cara. Perigoso. Mano, não sei. Nossa, o branco foi direto. Cara, 35 segundos e a destruição de cama será liberada. 35 segundos e será liberado. 20 segundos. E vamos ver quem vai conseguir quebrar a primeira cama. Mano José volta, repensa bem. Perigoso, perigoso. É, perigoso, perigoso, perigoso. Não tem limitador de minério. Agora? Agora é liberado a destruição de camas. Pode quebrar, vontade. Acho que é melhor a gente pegar e dar um aviso. E já foi uma cama de base. A cama do azul do Ei-san acabou de perder e o Rafael acabou de destruir ela. Vamos dar uma olhada no que eles estão fazendo. Caramba. O Rafael acabou de morrer, mas conseguiu tirar a cama do azul, cara. O Ei-san acabou perdendo a cama, cara. E tá em total desvantagem. Porém, ainda tem chance, cara. Se ele não morrer e conseguir chegar no final, e se eu tinha uma pessoa a sobreviver, ele vence, cara. Ok, né? Tudo bem. Dá um TP aqui que vai começar uma briga agora vermelho esse ano. Ok. Vai começar uma briga agora. Uh! Hams aqui, contra o nosso amigo aqui. O Falcon 4. Acabei de receber aqui uma mensagem aqui no ponto da Laura. Que a internet... Nossa. Os dois. Ok. Acho que isso se chama de impasse. O que você tinha comentado? A internet do Neil estava um pouco lagado. Aí a Laura comentou comigo que ele... Cadê? Se ele pode relogar. Cara, ninguém quebrou a cama dele. Então, acredito que sim. Pode relogar. Vamos ver aqui como que o Neil vai sair, cara. É o Rafael aqui, né? Acho que tomou um dano de queda ali. Mas eu quero dar uma expectada nele, velho. Eu quero ver o que ele vai fazer, mano. O Rafa quer treta. Ele quer treta. Vai quebrar. Eu falo que ele é bull! Eu falo que o cara é bull! Vai quebrar. E... Cara... E... Um pouco. Mas tá sendo bem rápido, na verdade. E o Mano José acaba de eliminar o branco, cara. Sem dó, velho. Temos uma pessoa com diamante aqui. Armadura de diamante. Barney. Barney. Mano José, no caso, né? Mano José já tá com diamante. É isso. Inclusive, ele já tá com uma coisinha aqui, hein? Já tô falando as estratégias do Drox. Acabou de falar no chat, cara. É bem inteligente isso daí, mano. Já vai pensando que é vantagem. E só lembrando. Como a gente tá na versão 1.16. Tem escudos no meio, cara. Você consegue um escudo por uma esmeralda, cara. Tá até na loja. Bastante gente jogando, farmando. Sim, 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 sim. É. E tá... Vamos ver como vai ser, cara. Opa, tá batendo briga ali. Tá batendo briga? Vermelho. Vermelho e ciano. Opa. Tamo vendo aqui uma... Opa. Uma badge de storage aqui. Esse papo vai acontecer, cara. Tá acontecendo um ataque. Nossa! O ciano acabou de perder a cama. E agora é a decisão aqui. Meu amigo do céu, cara. O Kid acabou de eliminar o nosso amigo do ciano aqui. Ele não tá nem aí, velho. É, ele tá nervoso, cara. Ele tá nervoso. Dog, mas eu quero... Ah, essa aqui é a primeira fase, entendeu? Acho que é a mais de boa de você jogar. Mas eu quero ver daqui a pouco, quando todo mundo já bolar estratégia, cara. Como vai ser, entendeu? Nossa, boa. Tem pessoas que estão usando realmente... Cabeça? É isso. Estudaram a versão aí, ó. Estudaram, 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 estudaram. Essa é a primeira rodada? Sim, terão mais sete rodadas além dessa. Que vai ser a classificação pra final. Pra quem chegou aqui agora e não sabe, todas essas rodadas que estão acontecendo aqui agora, vai ter um vencedor. E esse vencedor... Caraca, teve uma vez de destroyed. Foi do Yellow. O Yellow perdeu. Quem foi? Caraca, velho. O Mano José tá destruindo todo mundo, cara. Meu amigo! Caramba! O Mano José tá destruindo todo mundo, literalmente. Rafael vai correr. Rafael vai correr. Caramba! Rafael corre. Toma uma flechada. Meu amigo! Caramba! Mano José matando todo mundo, velho. Eu diria que ele tá, por enquanto, como MVP da partida. É o Rafael correndo aqui agora, tipo, full desesperado, cara. Nossa! E cara, ele não tem caminho pro meio. Ele vai ter que tratar. Não tem escolha. Ou ele sobe, mas cai bridge e o Mano José não para, velho. Não para e dá chase nele. Ele tá nervoso, cara. O Mano José tá... O Mano José tá miando ele. Tá indo pra cima sem dó nenhuma. Nove de vida. Querendo derrubar. Mano José na vantagem. Opa! Opa! Pode ter uma virada. Pode ter uma virada. Não, não vai ter virada. Não, não vai. Quase. Não vai ter virada. É o Rafael eliminado agora. Apenas três camas existentes na partida, cara. Apenas três camas. Amarelo, vermelho e verde. Galera, tá até fazendo hashtag já. Eita, alguém que perdeu a cama? Gray perdeu a cama agora, cara. Perdeu. E olha quem quebrou. Era uma batalha. E olha quem quebrou a cama. Problemas. 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 Se o Sinja não agir... Se o Sinja... Ele tá batendo muito rápido. Ele tá batendo muito rápido. Ele tá batendo muito rápido. Ele tem que esperar pra dar o critical. Caramba. Mano José vai fazer a sua eliminação. Nossa! Que play, velho. Que finalização incrível. Caraca, mano. Mano, que play, cara. Ele jogou muito, muito bem, cara. Mano José, bravo demais. Eu acho que o chat ganhou o favorito, velho. Inclusive, biscoito. Dá uma olhadinha aqui. Dá uma olhadinha aqui. Eu tô vendo aqui. Não, eu tô vendo. Eu tô vendo. Não, não. Não falei nada. Deixa, deixa. Deixa, deixa. Deixa, deixa. Deixa o rapaz. Eu diria que tá muito boa essa primeira partida desse torneio, velho. Tô gostando muito, dog. Eu gostei muito. Tô gostando demais, cara. Eita, o nosso amigo vermelho. O seu. Nem ferrando. Ele morreu sem querer. Ele... Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Acontece, acontece. Nosso amigo do vermelho aqui, indo na farmância também, jogando calmamente. Caramba, velho. Tá jogando muito calmo ele, jogando aqui na farmância. E tem o nosso amigo do azul também, né, cara? Vamos lá ver o Oi-San, cara. Provavelmente os novidores estão anotando... Hum, tá tendo uma treta aqui. Dog, dá tempo em mim aqui, que você vai ver uma treta bem interessante. E, cara, o Mano José quer... O Oi-San quer vingas o Mano José, cara. Você percebe isso? Então, eu acho que ele não caiu da ponte. Deve ter ativado algum tipo de alarme pra ele. Pode ser, pode ser. E, cara, o Mano José tá derrubando o nosso amigo aqui. Cara, ele acertou o time. Meu amigo, que play, cara. O Mano José tá jogando muito bem, cara. Azul é eliminado. Caramba, cara. Nossa, meu amigo, o Mano José tá surpreendendo a todo mundo aqui, velho. Não tenho o que dizer, cara. Afinal, aqui do X1 agora, vermelho contra verde. Quem vai vencer isso daqui? Tá bom demais isso, cara. Tá muito bom. Vai fazer quase meia hora que a gente está aqui nesse jogo, cara. E se eles não se matarem logo, terá o nosso endgame, cara, eu diria. Opa, vai ter um confronto. Vai ter uma treta? Vai ter uma treta? Vai ter uma treta, ser dog? Começou a treta aqui, velho. Nossa! Caraca! Quase, olha lá! Nossa! Meu amigo, 13 de vida. Caraca, Mano José ruxando nervoso no vermelho, cara. Ih, ele foi, cara! Poucas! Chocou a pérola, errou! Errou a pérola de novo! Mano José indo pra cima nervoso, sem dó nenhuma, cara. Mano, que... Meu Deus. Meu amigo, Mano José sobrevive e ele consegue e vai direto pro vermelho conseguir tentar quebrar, mano, com a nossa pingareta de diamante, cara. Meus amigos, será que ele vai subir torre pra tentar? Ele vai, ele vai, ele vai. Dog, ele tá jogando muito bem. Não tem o que falar. Se ele tiver mais blocos ainda, cara... Ele não tem blocos, aparentemente. Ele acho que não tem blocos. Se ele subir a torre e conseguir... Não, ele tem blocos, sim. Ele vai colocar uma TNTzinha. Não, mas ele quer PVP, cara. Ele quer luta, ele quer luta. Cara, eu diria... Nossa, velho. O Mano José, infelizmente, foi. Cara, se o Mano José consegue pensar um pouquinho ali, velho, e subir o bagulho ali, velho... Perfeito. Bad Destroyed já acontece agora. Agora. E agora, meu amigo Dog, sabe o que vai acontecer? Eu já imagino. A barreira vai começar a se mexer. Barreira fechando. Em seis minutos, a barreira estará ao meio. E vamos ver quem vai ser o vencedor. Apenas uma vida para cada pessoa. E vamos ver quem vai ser o grande vencedor disso daqui tudo, cara. Vamos ver quem vai vencer isso daqui, cara. Mano José tá fazendo uma estratégia muito boa no Fist. Mano José tá fazendo uma estratégia muito boa. E Dog, só lembrando a todos aqui, né? Está acontecendo algo. Está acontecendo. Está acontecendo algo. Algo está chegando. Algo... Um problema, eu diria, pra todas as pessoas que estão lá no meio. Não concorda comigo? Algo está vindo. Algo perigoso. Algo muito perigoso. Um problema, cara. Um problema, eu diria. Caramba. Vamos ver aqui como vai ser isso daqui. Eu não sei se eles estão tretando. Está tendo treta? Teve briga. Meu amigo. Kid com 13 de vida. Mano José com 20. Vamos ver se ele vai tretar. Mano José tentando fazer tiro ali. Tentando dar sniper ali. Kid tentando subir, querendo treta. Mano José atacando flechada. Sem dó nenhuma. Kid indo pela parte de cima junto com Mano José. É agora. É agora. Agora é o conflito, a treta. A briga. Rebateu a Fireball. Mano José tretando com Kid. Vamos ver quem vai vencer. Mano José com certa vantagem. Kid na desvantagem. 15 de vida. Total desvantagem. Mano José lagou. Meu amigo. Problema. Mano José com vantagem. Mano José lagando, mas tentando conseguir eliminação aqui. 2 de vida contra 13. É agora, meus amigos. Mano José lagando. Nossa, ele lagou na hora que ele ia aplicar o hit. Cara, onde ele foi parar, velho? Aqui na frente, aqui na frente. Jogou o Enderpeel. Mano, não acredito nisso. Nossa. Nossa. Calma. Nossa, olha o clote. Nossa. Mano José conseguiu fazer o clote. Nossa. Jogou fino. Mano José conseguindo jogar muito bem, cara. Meu amigo. Ele ia morrer de queda se ele não tivesse acertado esse bloco. Caramba. Mano José nervoso aqui sobrevivendo. Tancando tudo, cara. Mano José, eu tava falando, taca, vai. Mano, eu não sei, cara. Os dois estão jogando muito bem, dog. Eu não sei pra quem torcer. Tá realmente muito bom isso tudo, cara. Tá muito bom, tá muito bom mesmo. Mano, que coisa sensacional, cara. Nossa, você viu? Eu vi. Se isso pega... Mano José indo pra treta? Foi pra treta. Caramba. Mano, o José tá usando... Tá usando a estratégia do jogo, hein. Mano José correndo. Mas, mano José... Hum, e agora? Nossa, cara. Quase, quase. E olha o que tá chegando. Olha o que tá chegando logo ali do lado. Cara, tá complicado isso daqui. Maçã sendo comidas aqui. Barreira chegando. Pérola jogada. Meu amigo, eu não sei o que isso vai dar, velho. Mano José correndo aqui. Caramba, velho. A barreira tá chegando. Eu não sei o que vai acontecer. Mano José, a barreira tá chegando perto de você. Tome muito cuidado. Meus amigos, se ele tomar esse hit, vai morrer de queda. Ele conseguiu usar uma pérola e saiu vivo. Na hora. Mano José desceu. Vai descer? Não vai? E aí, como vai ser, a barreira tá chegando. Você precisa descer. Você não tem tempo. Meus amigos. A barreira chegou? Parou? E agora é a parte final. Agora. É o final. Eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Meu Deus do céu. O que é isso que tá acontecendo? Cara, mano, isso tá muito insano. Mano José será o vencedor? Caramba, jogo totalmente merecido. Mano José consegue vencer a primeira rodada do torneio de Bad Wars, cara. Que jogo incrível. Que jogo incrível. Perfeito. Oito vagas, oito participantes. Segunda rodada acontecendo agora. Ai. Dog começou aqui a nossa segunda partida e a segunda rodada, cara. E provavelmente vai ser tão tensa quanto a outra, né? Sim, 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 sim. Exatamente. Gal e Nil. Gal e Nil? Vai ter, ó. O Gal tá correndo agora. Eita. Nil resolveu voltar? Nil voltou. Tá pensando. Bom, a cama deles tá protegida por enquanto. Então, tipo, eles podem disputar e brigar por recurso à vontade, tá ligado? Pode ir pro meio, vai lá, pega um escudinho, joga safe. Aproveita que o escudo é uma vantagem absurda, cara. Se você... Nossa, velho. Se a pessoa souber usar o escudo aqui, velho, ela tem uma vantagem muito legal, tá ligado? Mas o BW também conta como skill, cara. Totalmente, velho. Tudo bem. Vamos vendo aqui. Está aqui o amarelo aqui. Fez a sua proteção aqui também. Amarelo, amarelo roxando no azul. Amarelo roxando no azul? Sim. Porém, não pode quebrar, né? É, não pode quebrar, não pode quebrar, não pode quebrar. Se a pessoa quebrar, ela é desclassificada, só lembrando. Mas a pessoa também perdeu a cama, infelizmente. Tudo bem. O amarelo acabou caindo aqui com a força do haki do conquistador aqui. Caramba, vamos ver. Logo aqui, ó. Logo aqui. Já está vindo mais dois? Cara, achei... Hum... O cinza... Mano... Cara, mandou bem, mandou bem. Nossa, inteligente. Inteligente demais, cara. Você está vendo o que ele está fazendo? Sim, ele está... Eu não vou falar, não vou falar, não. Cara, mas ele está jogando muito bem. Não, ele merece, velho, os méritos. Deus, ele merece. O cara é bom, o cara é bom, o cara é bom, o cara é bom. Ah, meu mod, né? Tinha que ser, né? Não, exatamente nada. Todo mundo só morrendo no Void, sozinho. Eita, tem uma treta aqui. Eita! Neil acabou de matar aqui o nosso amigo Gal, cara. Pegou aqui os diamantes aqui, nervoso. Será que ele vai voltar para a ilha dele? Vai, vai voltar. Eu pensei que ele ia ficar esperando o guarda do caixão em dois minutos, velho. Ó, 30 segundos para começar tudo, cara. A briga vai começar daqui a 30 segundos. Opa, vai ter uma briga. E ano e vermelho. Cara, vai ter uma briga aí? Ó, aqui também vai ter uma briga. Aqui também vai ter uma briga. Já, já, velho. Nossa, velho. Vai ter uma briga já, já aqui. Meu Deus do céu. Caramba. Meu Deus. Eu preciso ver. Eu quero muito ver isso. Mas também está tendo uma treta aqui. Cara, está tendo uma treta aqui muito interessante, velho. 10 segundos para começar a destruição de camas. E está começando tudo, cara. Quem tanto está brigando? Vamos ver aqui a tela de cada pessoa. Lukácio tretando com o Luciano. Kevin tretando também aqui. Tendo uma disputa aqui agora do amarelo entre o azul. Vamos ver quem vai conseguir vencer isso daqui. E, cara, essa treta está boa, velho. Essa treta está boa. Lukácio aqui também tretando. Cara, está muito bom isso tudo, velho. Vamos ver como o Gal está, velho. Eita, alguém perdeu cama, cara. O Aqua perdeu cama. Aqua acabou de perder uma cama. Mano, o Aqua... Quem seria o Aqua? O Aqua é o Davi. Aquela briga que estava tendo o Lukácio e o Davi. Ah, então... Ah, o Lukinhas conseguiu tirar aqui? Ah, perfeito, então. Olha isso. Matou. Kogama matou. Vai destruir. Lukácio tretando também. Destruiu. Cara, está tendo tanta coisa. Está tendo tanta briga, velho. Tanta coisa que está acontecendo, velho. Nash tretando aqui com o Kogama aqui, velho. Nossa. Mano, são muitas tretas, cara. Que está acontecendo, velho. Eu vou até enviar lá de novo no seu chat, para a galera que quiser ver as visões. Porque às vezes está numa briga e tem outra briga. Sim, 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 sim. Aí ele consegue todo mundo assistir. Ok, tudo bem. Cara, olha, eu não sei... Hum... E essa treta aqui vai ganhar? Kogama muito inteligente usando uma estratégia incrível ao favor dele, cara. Kogama inteligente usando a versão ao favor dele, cara. Nossa, meu amigo. Você está vendo o que ele está fazendo? Ainda não. Olha o que ele está fazendo, Sr. Dog. Kogama? Olha o que o Kogama está fazendo. Então, né? Então, né? Ele está vindo... Opa, briga. Briga aqui. Briga onde? Briga onde? Briga onde? Kevin versus... Psy e Prog? Exatamente, cara. Mano, essa treta aqui está acontecendo, sei lá, desde o início do jogo, está ligado? Sim. Ninguém... E até agora ninguém perdeu a cama, velho. E o Kevin vai perder a cama. O Kevin está na desvantagem, cara. O Kevin não sabe que alterar isso. Cara, o Kevin está com um machadinho na mão para dar mais dano, cara. O Kevin chamou vem! Mandou um vem ali. Cara, o Kevin está... Meu amigo. O Kevin perdeu a disputa e vai perder a cama, provavelmente. Kevin perdeu a cama e tem a chance de ser eliminado, cara. Psy Frog tentando pegar da... Matar o rapaz aqui, mas não vai dar certo. O Kevin está provavelmente com mais vida e vai conseguir sair vivo dessa treta, velho. Combado. Nossa, velho. Caraca, mano. Para que mandar tudo isso, velho? Não tem por que disso não, velho. Será que tem? Realmente tem, cara. Tem. Lukashiko tretando aqui com o Kogama, cara. Mano, nossa. Tabou essa treta, velho. Tabou essa... Os dois sabem jogar, velho. Lukashiko está na desvantagem porque ele estava com menos vida e o Kogama matou o Lukashiko, cara. Cara, o Kogama jogou muito bem, mas acho que agora ele entregou a tática dele para o Lukashiko, entendeu? Amarelo eliminado. Vamos vendo aqui como tudo isso vai indo. Davi eliminado. Davi eliminado? Por Kogama. Já? Sim. Cara, e o Kogama tretando com o Lukashiko. Quem vai ver isso daqui? Lukashiko saiu com vida aqui. É, ele já começou já, né? É, o Luquinhas não é burro, velho. Ele já pensou já como que vai funcionar. Ele já está entendendo como funciona o jogo. Será que ele vai tretar com o Kogama? Ele está de olho no Kogama sim, ó. Está vendo isso daqui, ó? Está acontecendo a perseguição. Inclusive, eu estou fazendo a câmera do Kogama aqui. Exatamente. Vamos lá. Uh, e o Kogama escolheu ir para a ilha dele. Problema, problema. Problema. Nossa. Nossa. Acho que o Lukashiko acertou. Nossa! Você viu isso? Eu vi isso. Que coisa incrível, velho. Meu Deus. Caraca, velho. Quem diria? Mano, que jogada foi essa, velho? Quem diria isso tudo, velho? Meus amigos. Que jogada foi essa da TNT? E Gal, infelizmente, caiu no Void. Gal morreu e foi eliminado. Verde acaba de ser eliminado. Pera, esse Kogama não estava aqui? Ele estava onde, velho? Ele estava flanqueando outra pessoa. Ele não estava flanqueando o Prog, não, velho. É. É o Kogama e o Lukashiko aqui, velho. Cara, é uma briga com escudos, eu diria, velho. Lukashiko conseguiu dar fuga aqui. Conseguiu comer sua maçã. A ideia do Kogama foi muito boa. Cara, o Kogama jogou muito bem. Nossa, o Lukashiko jogou muito. Nossa, o Lukashiko jogou muito bem também. Clutch de dois blocos. Será que ele acertou? Nossa, o Lukashiko em total desvantagem, cara. Meu amigo, o Kogama em total vantagem com escudo em todos os itens aqui. E o Lukashiko sem ter nenhum, cara. É agora. O Lukashiko vai ter que dar muito dano no Kogama. Lukashiko jogando muito bem. Ele pode até não conseguir sobreviver. Tá jogando muito bem. Ele pode virar. Se o Kogama correr comer uma maçã, já era. Só derruba o Lukashiko. Caraca, o Kogama jogou muito bem, cara. Meu amigo. Cara, um PVP empatado, eu diria. Um PVP bem empatado. Caramba, cara. Como eu falei mesmo, ia acontecer isso. Eu acho que ainda tem chance. Não, o Lukashiko tem chance ainda. Badge de Strashing em três minutinhos, cara. Se ele jogar de boa e conseguir ainda sair de tranquilo, velho. Ele tem chance. Lukashiko, infelizmente, vai ser eliminado, cara. Lukashiko eliminado pelo Kogama. Badge de Strashing em três minutos, cara. Os três jogaram muito, muito bem. Foram estratégias muito, muito boas que aconteceram aqui agora, cara. Que disputa, diria. Vamos ver aqui quem vai ganhar esse daqui. Botem nos seus favoritos aí e vamos ver quem vai vencer. Opa, opa. Quem vocês acham que vai ganhar? Eita, o que? Nossa, não viu. Não, não vi, não. Opa, tô vendo. Uh, uh. Quase, quase, mas foi muito, quase. Calma aí, calma aí, que aconteceu uma treta aqui. Kogama morreu. Opa. Meu Deus do céu, cara. Kogama sai vivo com muito... Nossa, velho. Que estratégia boa. Cara, o azul tá jogando muito bem. Mas Kogama tá jogando melhor, velho. Não tem como, velho. Kogama muito bem. Muito bem, muito bem mesmo, cara. Eu diria, velho. Kogama tá muito forte. Tá muito bem. Matou! Eliminou o jogador do azul. Agora a final, Niu contra Kogama, cara. Mano, que sensacional, cara. Eu não esperava que você tenha essa treta aqui agora, velho. Mas teve. Inclusive, se ele conseguisse ter acertado aquele hit no Kogama nas costas, o Kogama teria já perdido um pouco de vida. F. E tacado a Fireball depois, igual aconteceu, o Kogama tinha sido eliminado. Exatamente. Exatamente, SirDog. Olha a estratégia do menino. Nossa. Porém, olha o que aconteceu. Cara, já vai ser final logo de cara? Mano, o Niu tá indo poucas, entendeu? Sem escudo mesmo, velho. E o Kogama tem vantagem total sobre isso, cara. Eu não sei por que o Niu tá indo. Nossa! Meu amigo, o Niu jogou muito bem, velho. Chamou seus seguranças indo aqui. Meu Deus, os gols são muito rápidos, cara. E os gols são muito rápidos, velho. Niu jogando muito bem. Que torneio cheio de reviravolta, velho. Será que o Kogama vai escapar? Vai estar batendo seguranças. Coloma com pouca vida. E tá correndo aqui, velho. Cara, isso daqui tá muito insano, velho. O Kogama subindo aqui e não quer saber, velho. Meus amigos, que coisa da hora isso, velho. Então a gente acabou de encontrar uma pessoa que fez uma estratégia diferente. Sim, diferente, diferente. Muito boa, cara. E tá acontecendo a tretada aqui ainda, velho. A vaga pra final pode ser disputada agora, entendeu? Kogama com vantagem total sobre o Niu. Niu sem gole nenhum. Niu morre, certeza. Não, não morreu. Ele usou uma pérola em céu vivo. Comeu sua maçã. E vamos ver como que o Niu vai estar, velho. Tomou uma poção aqui agora. E, cara... Mano, eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer isso daqui, não. Eu tô... Tem ali seus seguranças ainda, cara. Esses golems podem ser problema pro Kogama ainda, cara. Se o Kogama usar isso a favor dele e tacar uma bola de fogo ali, o Niu morreu, velho. E ele tá indo. E ele tá chegando. E ele chega, velho. E... Foi por muito pouco, cara. Foi por muito pouco. Foi por muito pouco, cara. Quase que o Kogama fecha o Niu, velho. Cara, o Niu... Niu pulou a Fireball. Sim, exatamente, cara. Meus amigos, o que vai rolar nesse daqui tudo? Cara, o Niu sobe. Toma muito dano. Niu? Ah, ele tá com um jump. Final aqui da segunda rodada. Niu contra Kogama. Vamos ver se não é isso daqui, cara. Mano, eu não tô entendendo é nada, velho. O Kogama tá snipando, velho. Eu não tô entendendo é nada, cara. Eu não tô entendendo é nada, velho. O Niu tá assustado porque Kogama sumiu. Cara, o Niu, ele vai jogar de boa agora, cara. Esse daqui não vai vencer quem vai ser o melhor do PVP, velho. Vai vencer quem é mais inteligente, cara. E agora a disputa, cara. Mano, acho que o Niu quer muito o Kogama lag, tá ligado? Ele reza muito pra que isso aconteça. Sei lá, velho. Cara, e o Niu em total desvantagem. Correndo aqui. Escapa por muito pouco da morte, velho. E o meio vai... E a barreira tá se fechando. Tá chegando mais perto do final, velho. Barreira chegando ao Fist exatamente agora, cara. Kogama pegando vantagem sobre o Niu. Dois Fists. E, cara, vamos ver como isso aqui vai ser. O Niu não tá usando uma coisa a favor dele. Cara, tem aqui... Mas, Dog, tem altas estratégias. Mas a gente só somos humildes castes. A gente só tem que narrar, velho. Cara, eu não sei por que ele usou isso, cara. Mas o Niu tá desesperado, cara. Ele sabe que vai dar problema pra ele. O Niu tem que ganhar na estratégia, não na força, velho. Ele sabe que não vai ganhar na força. Niu... Treze de vida. Oito. Nove. Quatorze. Niu subindo. Usando a mecânica de 1.16 a favor dele. Barreira chegando, dando muito dano. Ele precisa correr pra safe. Kogama não deixando, velho. Kogama batendo no Niu mesmo, velho. Niu com muita pouca vida, cara. Barreira acabou de terminar. Ah. Se acontecer agora uma reviravolta de estourar com tudo... Kogama é o vencedor. Kogama é o grande vencedor da segunda rodada. E, meus amigos, quem votou no Kogama, acertou. Que partida da hora essa, cara. Que partida interessante, cara. Só lembrando, o Kogama você classificou pra final agora no sábado às 5 horas da tarde. Caso o Kogama não possa participar, o Niu joga no lugar do Kogama. Caso o Niu não participe, o terceiro lugar, que acho que era o Frog, joga no lugar do Niu. Então, GG a todos. O Frog quer tirar uma printzinha. Vamos tirar, mano. Frog, Niu, Kogama, muito obrigado por jogarem meu torneio. Agradeço demais por vocês estarem aqui jogando algo que eu tô criando. Fico bastante feliz com isso. Pessoal, essa foi a segunda rodada. E é isso, pessoal. Faltam apenas mais 6 vagas para a nossa grande final, cara. Tchau, tchau, tchau.